Sumindo de tudo, sumindo do mundo, confesso que hoje eu cansei, tentei ser forte Peguei meu escudo, mas o peso, hoje não aguentei, até tentei, mas nunca me encaixei Pois é, sempre fui melhor sozinho, a vida te bate, não conto com a sorte Então, trilhei meu próprio caminho, pisando em espinhos, mas seguindo em frente Cabeça erguida, foco no presente, a vida é cruel, derruba a gente, confesso Hoje eu tô no chão, vou sumir por um tempo, tô no meu tormento, preciso limpar minha mente Corpo e coração, essa é a vida, ela te causa feridas Ficar nesse mundo, não é fácil não, mas busca teu tempo, isso cicatriza Não desanima, vai ficar bem, foco na missão, logo logo, esse jogo vira Eu sei, hoje a gente tá aqui na pior, igual ponteiro de relógio O mundo gira e daqui a um tempo, tudo vai tá bem melhor Tudo vai tá bem melhor Dinho louco vagabundo Pau no cu do mundo Pau no cu do mundo Dinho louco vagabundo